Em mãos, Galaxy Ring, pessoal. O anel da Samsung, anel inteligente, talvez o produto mais aguardado do Galaxy Unpacked. A Aura Ring já vem fazendo muito sucesso, já vendeu milhões de anéis lá nos Estados Unidos. E agora a Samsung tem o anel dela aqui, que vem nesse case aqui, que é bem bacana. Olha só, um case onde você bota para carregar. Ele é quase uma joia. Você guarda, olha só, todo cuidado, transparência para você ver o anel. Na parte de trás tem um USB-C para você justamente poder fazer o carregamento. E o anel vem em nove tamanhos. Então, para você poder definir qual anel que cabe no seu dedo, eles têm um mostruário desses. Como funciona? Vai do anel do tamanho 5 ao 13. Quando você colocar uma compra online, você vai receber um kit desse para descobrir qual é o tamanho indicado para você usar. E aí eles mandam o anel para a sua casa, já nesse case bonitinho. Testei aqui, não deu para testar o anel da Samsung a fundo, mas eu botei no dedo, brinquei um pouco com o anel. E vou te dizer que ele tem uma pegada muito boa, ele é muito leve. De 2.3 a 3 gramas, dependendo do tamanho de anel que você for usar. No meu caso, o anel do tamanho 12 serviu muito bem nesse dedo aqui, o dedo que eu uso a aliança. Então, se eu tirar ele da caixa aqui, eu coloco aqui e fica perfeito o anel da Samsung colocado no tamanho 12, que está aqui na cor titânio prata. Tem titânio dourado e titânio preto. Essas três cores vêm para o Brasil ainda sem data, mas a ideia é que você tenha um anel super leve que te acompanha. Mas, Jackson, para que um anel? Esse é um dispositivo que tem IP68, que você pode nadar com ele, você pode dormir com ele, você vai fazer atividade física. Então, ele tem um mapeamento profundo do sono. Colocou aqui, vai dormir. A bateria dele dura, em média, 7 dias nos tamanhos 12 e 13, que tem um pouco mais de bateria que os tamanhos menores, porque, obviamente, você tem mais tamanho de anel. Ou seja, é difícil tirar. Tirei. Então, você tem nesse anel aqui, mais espaço para botar a bateria, porque eu estou usando 12 aqui no caso. E se você usar em conjunto com o relógio, com o smartwatch da Samsung, eles conversam, o algoritmo dele sincroniza e algumas funções que o anel faria serão feitas pelo smartwatch. Então, você passa a ter 30% a mais. No caso desse tamanho, viram 9 dias de bateria. Então, basicamente, é um anel para mapear o sono, para mapear a atividade física. Tem vários sensores. Então, tem medição de batimento cardíaco em tempo real aqui, o tempo integral. E você consegue, dessa forma, ter um acompanhamento da tua atividade física. Ele também tem a nova função de mapear aí a sua energia durante o dia. Ele usa todos os sensores para entender quanto você está gastando de energia, se você ainda tem bateria suficiente no seu corpo, não no anel, para fazer mais alguma atividade naquele dia, como é que está, enfim. Ele monitora isso. Monitoramento do sono, que vai para o Samsung Health. Então, para usar o anel da Samsung, você precisa de um celular Samsung. A ideia é que você tenha um Fold, um Flip ou mesmo qualquer produto da linha S ou linha A. Você precisa de um celular da Samsung. Bom, e para complementar as specs, além dos 7mm de largura, ele tem 2.6mm de espessura. Ele é bem fininho aqui. Ele é um pouquinho mais espesso que a aliança. E, obviamente, ele tem todos os sensores que fazem o contato com a pele. Então, quando você olha do lado de dentro, tem ali o Samsung, tem ali o tamanho do anel 12, que a gente consegue ver aqui através do anel. Realmente, ele está fino e tem bastante tecnologia embarcada, o que é bem bacana. Permite que você realmente use ele sozinho ou com relógio. A ideia é essa. É integrar o ecossistema. E, através do Samsung Health, você vai ter acesso a todos os dados que você está usando. Acabou a bateria, simplesmente bota de volta aqui, o case está aqui. Ele tem um ajuste, então os sensores vão encaixar bem na parte frontal. Você colocou aqui, encaixou, está aqui, plugou no USB, já está carregando. Uma horinha está pronto para usar de novo. A ideia é que você realmente tenha um gadget vestível que vai ficar com você o dia inteiro e vai conseguir entregar boa experiência. Porque tem muita gente que não se acostuma a dormir com o relógio, mas quer mapear o sono, quer mapear todas aquelas funções de se a pessoa ronca, se tem apneia, etc. Aqui o mapeamento do sono é avançado e você tem todos esses dados. Então, é muito legal. Interatividade também. Aqui tem Galaxy AI. Então, por exemplo, se você estiver com ele no dedo vestido e o seu telefone estiver longe, num tripeque nem eu estou aqui agora, eu poderia só dar dois movimentos de duas pinçadas assim para tirar uma foto. ou se eu setei o meu telefone para despertar às 6 da manhã, tocou, mas eu não quero alcançar porque ele está longe, você pode configurar para dois cliques aqui e desligar o despertador. O que eu acho uma péssima ideia. Você já imaginou apertar duas vezes aqui, o despertador vai desligar, você virou para o lado do meu de novo, ninguém vai levantar desse jeito. Mas, enfim, é um anel que vai dar muito o que falar, muitas piadas, inclusive o anel da Samsung. Enfim, a galera vai vestir o anel da Samsung. Você está gostando do anel da Samsung? Pois é, por enquanto eu não posso emitir opiniões. Eu realmente não tive como testá-lo ainda. Ele não chega agora no Brasil, ele chega ainda em 2024, se espera aqui em breve, mas ainda não tem previsão nem de preço, apesar de já ter vazado uns números, eles aqui ainda não entregaram. E se eu souber até esse vídeo ir para o ar, eu vou deixar aqui na tela. Se não, quando o preço for divulgado, eu boto no primeiro comentário, em destaque, o anel da Samsung. Como eu falei, é feito numa liga de titânio, é super resistente, não é pintado. Então, se você riscar, a ideia é que ele seja super resistente e não estrague. A Samsung está entregando um anel que é durável, segundo os executivos da empresa. É um anel que vai durar, que está integrado com o ecossistema e que tem muita inteligência artificial integrada para justamente captar mais dados, entender melhor a sua rotina, o seu dia a dia e entregar uma experiência melhor e, claro, ajudar no seu desempenho. Porque, como eu falei, quando você bota o dedo no anel da Samsung, você tem realmente mais dados aí sobre o seu dia a dia, sobre a sua noite de sono. E se você não gosta de um relógio, não precisa ter, mas se você gostar, amplia a bateria dele, porque o algoritmo dos dois conversa. Acho que ficou claro que é um belo de um produto para quem quer entrar num ecossistema mais integrado. Além disso, ele tem outras funções, como alerta de bem-estar. Por exemplo, ele detecta que você está muito tempo inativo, sentado, deitado e ele te dá um alerta dizendo que está na hora de levantar, seu preguiçoso. Levanta aí, vai se movimentar, que vai fazer bem para a sua saúde. Para as mulheres, tem o controle do ciclo menstrual, que é muito bem-vindo. Isso aí está no seu dedo, vai te ajudar no dia a dia. São muitas funcionalidades, frequência cardíaca, então, se tiver alguma irregularidade, ele vai apitar. Então, ele vai te ajudar a saber se você está mal do coração, precisa procurar um médico, coisas assim que vão te ajudar no dia a dia. Não sabe onde deixou ele? Não tem problema, tem o Find My Ring. Ache o meu anel. Isso dá outra piada, hein? Encontre o meu anel, é uma outra função que tem aqui. E, por fim, ele tem a irresistência de 10 ATM com IP68. Então, como eu falei, banho, academia, enfim, tudo é possível. Academia nem tanto, porque se você vai puxar peso, talvez não seja legal botar o anel nessa... Puxar uma barra de ferro. Então, talvez não seja a melhor ideia. Mas para nadar, para correr, para fazer outras atividades, ele é o companheiro ideal. Galera, eu estou louco para testar o Galaxy Ring, esse novo anel da Samsung, que estava à expectativa, né? Porque ele foi anunciado no último Unpacked e está chegando oficialmente agora. Próximos meses vai estar disponível para compra no Brasil. O que vocês acharam do anel da Samsung? Podem deixar as piadas no comentário. Sou Jackson Boyd, fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.